Música Fala ai gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leitas Eu vou fazer aqui mais um episódio de Ben 10 Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Então vamos nessa né A gente já começou lutando aqui Tomem na cara Por aí Ai Luta, 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 a gente vence Vamos lá Vamos acabar com esses insetos Tudo obra do Doutor Animal O Doutor Animal é o... Eu acho que vai ser o nosso Chefon né, eu não sei Pode ser Como que leva para o futuro Big Bang Attack Eita, eu estou de banho Ah Gbt Vamos Nos vemos Pai A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Eita, alguém vai pegar a Gwen. Hum, braço de macaco. Interessante. Suspeito. Mas interessante. Vamos lá. Próxima fase. Eita, o clãs. Tá na hora da ação. Vamos lá. Vamos lutar. Vamos lutar. Toma na cara. Olha. Defende. Boa. Ixi. Big Bang Ataque. Calma. Droga. Espera aí. Tenta novo. Opa. Vamos ver se é Armageddon. Eita, desgraça. Legal. Eita. Tenta. Eita, desgraça. Vamos lá. Eita. 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 Será que eu vou ter que pegar alguma carta de sumô? Não Vamos lá, Armagedon Olha Olha Morre 10g Eita desgraça Parece um trabalho para o XLR8 Beleza Eita Quebra Ae XLR8 vermelho Só quatro braços Beleza Aproveitei que sono Usei todos os olhos na forma vermelha Ufa Tiru da agut Eita Tchau. Eita, a colmeia ali, quebrar logo, né? Eita, a colmeia ali, quebrar logo. Eita, a colmeia ali, quebrar logo, né? Eita, a colmeia ali, quebrar logo, né? Eita, a colmeia ali, quebrar logo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.